Música Sou um missioneiro nascido em São Luís Gonzaga E não flocho o cabo da daga pro Tauramais Caborteiro Quando eu tô louco me vou lá pra Boçoroca Arranco o tinhoso da toca E tiro pra mim o companheiro Mas hoje o companheiro nosso É da São Luís Gonzaga Está lançando um CD novo Tá aqui bem bonito o rapaz Fábio do Zaque Vocês vão ver O Cardeal Missioneiro Música 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 As cantigas me carregam Pra andejar mundo afora Levando na macanora Paz, tentura e tradição Minha mensagem retrata Vida e lida nos campeiros E os motivos verdadeiros De quem respeita o seu chão Quando a vida me dá asas Me expirando pra cantar Libertou a voz pra voar Prousando cerca e cancela as O meu canto voa longe Sendo o terror e o parceiro Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela Se o meu destino é ser livre Faço da vida uma escola E não me prendo em gaiola Demodismo e fantasia Eu desenho meu futuro Com batizes no passado E o sangue meio abogrado Justifica a rebeldia Toda vida me dá asas E respirando pra cantar Libertou a voz pra voar Prousando cerca e cancela as O meu canto voa longe Sendo o terror e o parceiro Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela Mesmo que o mundo ignore A providência divina Cada um tem sua sina Embarceirando a existência Eu nasci pra ser andante Descobridor de caminhos Para os versos Passarinhos Que cantam Minha querência Toda vida me dá asas E respirando pra cantar Libertou a voz pra voar Cruzando cerca e cancela as O meu canto voa longe Sendo o terror e o parceiro Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela Para um Cardeal Missioneiro Que traz a pampa na guela A abertura do programa Eu fiz uma homenagem Com o poema de João Sampaio Parceria de Jorge Guedes Sou missioneiro Nascido em São Luís Gonzaga Mas está aqui Este amigo lançando um novo CD Diz ele que é o primeiro E ele é o Cardeal Missioneiro Fábio Duzac É o primeiro mesmo então Muito bom dia Este é o primeiro CD Primeiro trabalho De Cardeal Missioneiro Fábio Duzac Certo Pela gravadora vertical Mas tu já tinha uma bagagem Aqui eu estava lendo Que tem 25 anos de trabalho É, não vamos dizer a idade né Mas a gente já tem uma história Na música gaúcha né Elton Trabalhou com o Criado em Galpão E mais Bando gaúcha E por último Trabalhei em 9 anos Com o Walter Moraes né Grande cantor E autor Esse rapaz Walter Moraes Ando com saudade De esse meu amigo Vamos apresentar o grupo Que está te acompanhando Vamos lá Esse é o agorizado Uma nova parceria Com o grupo Caraguatá Né Que é lá na percussão Baterista Nosso amigo Adriano Farias No contrabaixo Gabriel Martins Na acordeona Robertson Paquito Todo mundo conhece Todo mundo conhece É o nosso maestro E o índio véio da São Luiz Gonzaga Também Juliano Cortes Mas que maravilha Tu estás com esse CD Que eu estou mostrando Pro pessoal Já falaste né Isto aí E a primeira canção É a canção que dá título Cardial Missioneiro E agora o que nós vamos cantar Vamos fazer um tiamamezito Oi galera Não me eleve a mal Capricha no tiamamezito Um dia levantei cedo Com as minhas esforafias Pra ensinar um cornilhudo E o flor é uma maturrada Mas quando sope no lombo Se ennudo com que esperando Com vida e nas ferramentas E o ojo que nem tormenta Se desmancha o corcoviendo Com vida e nas ferramentas E o ojo que nem tormenta Se desmancha o corcoviendo Não me eleve a mal Não me eleve a mal Eu nasci pra ser jinete E quebrar queixo De bagual Não me eleve a mal Não me eleve a mal Eu nasci pra ser jinete E quebrar queixo De bagual A gente é outra filha que eu tô chegando Eu nasci pra ser jinete E quebrar que o corcoviendo Eu nasci pra ser jinete E quebrar que o corcoviendo E quebrar queixo de bagual Não me eleve a mal Não me eleve a mal Eu nasci pra ser jinete E quebrar queixo de bagual Eu nasci pra ser jinete E quebrar queixo de bagual E quebrar queixo de bagual Hoje eu não aguento Gosto do timido da espora E do utilitar das rosetas Depois de eu alçar a perna De isso não se governa Só que as cordas se derretam Depois de eu alçar a perna De isso não se governa Só que as cordas se derretam Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Não me leve a mal Não me leve a mal, parceiro Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Quando voltava pra estância Depois de juntar o rodeio O mal havia arriscado Desmora em cabo de reino Era um preto mal na cara Que levou a este floreio Voltou o mansinho pra o rancho E as óleos do céu com cancho Pra medir a dos arreio Voltou o mansinho pra o rancho E as óleos do céu com cancho Pra medir a dos arreio Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Eu nasci pra ser ginepe E quebrar queixo de baguado Não me leve a mal Esse é missioneiro Ginete, domador Quero mandar um abraço especial A um amigo que eu conheci Num evento com o Luiz Carlos Borges Há poucos dias Minha amiga Leonor E o Paulo Heitor Fernandes Me apresentaram o senhor Elmo Diniz Ele Que foi militar Na FEB Andou na Itália Lutou na Segunda Guerra Mundial E diz que nos assiste sempre Meu amigo Elmo Diniz Um abraço especial aqui Do Galpão Nativo Quero dizer que Há tanto a primeira música Ardeal Missioneiro E não me leve a mal Também é do Tua Autoria, né? Também tá Uma parceria com o Dionísio Costa E a outra com o Juvenal Ferreira Que é meu pai Ah, então é de família Também de velha Da Boçoroca mesmo Mas ele é cantor também? Tocar uma gaitinha de botão, né? Mas que maravilha Ele devia ter convidado Pra ele vir aqui, rapaz Na próxima vez a gente trazer Sabe que eu fico curioso Porque na minha casa Ninguém entendia de música E eu quando eu vejo Que uma família Tem descendência musical Eu acho isso aí Muito interessante, viu? Porque nem todos Os grandes artistas Tiveram filho Que seguisse a carreira Mas tu sabe, Hélio Que do lado do meu pai Só ele toca Algum instrumento E do lado da minha mãe Só o meu tio Tocava cordeão Sim, mas tem uma descendência bacana É isso aí E o teu pai também escreve Ou é tu que escreve Ele faz música Ele escreve Eu faço a música E ele é natural de onde? Então vou mandar um abraço especial Lá pra esse Ataura da Boçoroca Como é o nome dele? O Juvenal Ferreira Juvenal Ferreira E assina mais uma Agora que tu vai cantar ainda Vamos lá Do Juvenal Ferreira Aí papai Fica um abraço Eu até queria Antes de mais nada Solicitar o teu contato Se o pessoal quiser Contratar o show O baile Levar esses amigos todos Pra uma cantoria Bom, Hélio A gente tá com um projeto novo Agora que é Fábio Duzac O Cardeal Missioneiro E o Grupo Caraguatá Nós fizemos show Fizemos show baile É conosco, né? É só ligar no 51 31-3137-0425 31-3137-0425 Ou pela nossa fanpage Fábio Duzac O Cardeal Missioneiro E o Grupo Caraguatá Feito aí, gurizada Então Mais uma parceria Com teu pai, então Mais uma parceria Dando pó e a prazes Bora, cheio É só aí Um dia, desistiu lá na extensão Meu amigo, tive um matrito com uma tortilha meiaca Doce de boca, ligeira, igual uma vaca Parece que foi domada pro índio brigar de faca Se engapiemos lá no gramado da frente No elo de unha e dente, só pra ver quem pode mais Mas não trouxemos, solta a hora de campo e mato Grudadinho, agarrafado, não trouxe um dedo pra trás Mas não trouxemos, solta a hora de campo e mato Grudadinho, agarrafado, não trouxe um dedo pra trás Vamos que vamos, vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Vamos que vamos, vamos, vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Juntei nos ferros só pra ver bater que caia E um rebordante da craia, sai o saco de cascara E vou por menta, perrando o banho as pivocas E um taurara, boçoroca, do balde e gozo por farra Tordilha velha, quando a mãe é saluada Faz até água picada, pega o rumo das pás cega Mas desta feita, num galopando é vencida A tal Tordilha atrevida, disparou pedindo trégua Vamos que vamos, 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 vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Vamos que vamos, vamos, vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Vamos que vamos, vamos, vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Vamos que vamos, vamos, vamos simbora Gosto de ver-te a cá Pra dar-boia pra desmoros Pra dar-boia pra desmoros Pra dar-boia pra desmoros Maravilha, a gente está aqui no Galpão Nativo recebendo visitas de amigos antigos Hoje um artista que eu acompanho a carreira há muito tempo Nos festivais nativistas está comigo aqui na TVE Meu amigo João Chagas Leite O Rio Grande do Sul, se pudesse A gente fazer uma ordem cronológica De cultura e de arte Aí a gente ia ver que a nossa música é muito recente A gente tem o que se diz a música dos sete povos guaranis Que a gente não teve acesso Que os padres entoavam os cânticos, os índios E depois vem o europeu E com o europeu um pouco de folclore Um pouco da música italiana, alemã, portuguesa E logo depois iniciam os bailes Com os bertuzzi Que todo mundo conhece Ou seja, nossa música é muito recente A música que está rodando por aqui tem 70 anos E depois a era dos festivais E esses artistas dos festivais Chegam a nós até hoje com suas canções Sua forma de ver a sociedade Os usos, os costumes Eu ia aos festivais estudantis Em Itaqui, 3 de Maio E esse artista já estava lá brilhando Trabalhando, fazendo seu nome E depois passa a vencer o festival E se tornou um homem de comunicação Ele que é de Uruguaiana Mandar um abraço especial Ao pessoal da Califórnia da Canção Que sabe daqui uns dias A gente vai lá em Uruguaiana E levanta esse festival de novo ao final Esse é o festival Mater A raiz é o que deu sustentáculo A todos os artistas da minha geração Hoje estou com esse amigo Vai mostrar seus CD novos Vamos falar da sua carreira A casa é sua Vamos ver o sol brilhar aí Meu amigo João Chagasleite Meu grande amigo Elton Saldanha Seja bem-vindo A casa é sua Estou muito feliz em vê-lo novamente Que bom Recife que é verdadeira Vamos iniciar com que música? Com a música que compuz letra E música que se chama Coisas de la Vida Oi, galera Eu sou um dos tantos Que tem sua história Que busca viver seu tempo A sua maneira Coisas de la Vida Eu sou um dos tantos Que tem sua história Que busca viver seu tempo A sua maneira O sinal dos tempos Que enviar sueño a realidade E ter um tempo necessário Para falar de amor O sinal dos tempos Que enviar sueño a realidade E ter um tempo necessário Para falar de amor Coisas de la Vida 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 Para falar de amor O sinal dos tiempos Cambiar o sonho em realidade E ter um tempo necessário Para falar de amor Cosas de la vida Uma vida de gitano A que vivo eu Em cada chegada uma partida São coisas da vida Cosas da vida Uma vida de gitano A que vivo eu Em cada chegada uma partida São coisas da vida O sinal dos tiempos Cambiar o sonho em realidade E ter um tempo necessário Para falar de amor É o sinal dos tiempos Cambiar o sonho em realidade E ter um tempo necessário Para falar de amor Cosas da vida Cosas da vida Cosas da vida Cosas da vida Linda vida de gitano La que vivo eu Cosas da vida João Chagas Leite De Uruguaiana Hoje Residindo em Santa Maria Uma cidade que promove cultura Tem um lindíssimo festival Um abraço meus amigos Do coração do Rio Grande Está residindo então Na Santa Maria da Boca do Monte Santa Maria ali onde começou Toda a minha história Como cantora Tu vencesse a terceira Ou a segunda Terceira e quarta Terceira e quarta Terceira e quarta Tertulha É aquela O avestruz do meu pai Essa exatamente Que nem a alma Amado Alves O nosso irmão de Uruguaiana Uma estampa da pampa Vai Vai desaparecer Não tem liberdade Se não pode correr Rapaz Deu um abraço para a Cristela Ela que está lá Sempre envolvida Em cultura em Santa Maria Promove aquele festival E essa canção Do seu pai Quinelmo Amado Alves Quinelmo Amado Alves E Francisco Alves E eles têm na Califórnia Vários clássicos Um reconhecimento Muito bonito, né? Tem quantas idades de canções O Chico é autor daquela música Sabe Moço, né? Linda Leopoldo Racine Eu também é João Tu chegaste a participar Do festival estudantil De 3 de maio? 3 de maio Era bacana, né? Exatamente Então na época Que a gente viajava de Uruguaiana A 3 de maio Do festival Padre Orestes Padre Orestes Eu que dirigia, né? E me diz uma coisa Como era o nome daquele grupo De música de baile Que tu participava em Uruguaiana? Grupo Esquisa Grupo Esquisa Mas aí já participava de festival Sim Mas tinha um outro de baile Antes ou depois Os Muggs Os Muggs Os Muggs Na época Era guitarista Os Muggs Os Muggs Que história bonita Tu vencesse inúmeros festivais Nesta época da Tertúlia Para se tiver Tem parcerias com o Vaine Vaine Dard Eu vou ter que convidar uma hora Para vir aqui Oh, Vaine Dard Chega que a casa é tua, meu irmão Tu tem várias parcerias com o Vaine Inclusive vencendo festivais, né? É, vários O Vaine O Vaine é aquele compositor Que tu conhece, né, cara? Ele é meio... Os estilos, né? Ele muda os estilos Tudo ele escreve Mas chega bem Sempre chega bem É verdade A poesia romântica A poesia de pesquisa A música campeona É verdade Tem uma deles de vocês De Uruguaiana É Que a gente... Eu desço para Itaqui Quando chego ali perto Tem uma rádio sempre tocando Como é que é? Barranqueiro E campeiro Esse meu canto Vai do vento Vento Chasque Campo Afora Virou o hino de Uruguaiana, né? A cidade lá adotou essa canção Maravilhosa Tu está lançando um CD De título Sol Sol Com uma capa muito bonita Colorida Vibrante Gostei muito desse trabalho Vamos mostrar aqui pro pessoal Olha ali, ó Linda a fotografia Quem é o ator da foto Tu estava falando há pouco, hein? Osney de Lima Osney de Lima Osney de Lima, produtor cinematográfico Você está fazendo um documentário também, né? É, exatamente Agora ele produziu esse filme Esse documentário, né? Sobre os 140 anos da imigração italiana Que chama-se Sonho, Conquista e Glória Bacana 140 anos de imigração Nós que sabemos que o Rio Grande do Sul Todo hoje sente muito forte a presença dos italianos Sim, sim Eu estive na Itália um ano passado E a gente nota como é próximo o carinho que eles têm com o Sul do Brasil Porque todo mundo tem um familiar morando aqui Qualquer região que chegue da Itália Sobretudo no Vêneto O pessoal diz Ah, eu tenho amigos que moram em Nova Trento Em Farroupilha, Erechim Eu moro lá no... Sou oriundo lá do Itaqui E lá em Itaqui também Os imigrantes italianos foram pra plantar arroz E hoje nós temos uma família em todo o Rio do Sul De origem italiana Assim como tem alemães que migraram pra cá Tu escolheu do disco novo a canção Sol Sol Duas Leide Lima que fez os versos e a gente transformou em canção É o parceiro dessa canção Isso aí Vamos lá, Sol, João, Chagas, Leite O sol que me viu nascer O sol que me viu nascer O sol que me viu nascer Hoje dorme descansado Raindo luz por prazer Deixando o rastro passado Fujo de ti quando esquento E procuro quando é frio O seu brilho matutino Esplandece sobre o rio Sobre o rio Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecundo Faz o mundo mais fecundo Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecundo Faz o mundo mais fecundo Faz o mundo mais fecundo Sol Grato por me iluminar Sol Sol Grato por me iluminar Não me importa o próprio dever Não há próprio bisogno de ter Pero te ringrazeró Per haver-me iluminado Fuga da te Se fa caldo Se fa freddo Se fa freddo Se cerco La tua luce ao matino Resplende sulle acue Sulle acue Já lo come o ouro Já lo come o ouro Apasiona todo mundo Colora a natureza Vai o mundo mais fecundo Vai o mundo mais fecundo Vai o mundo mais fecundo Já lo come o ouro Apasiona todo mundo Colora a natureza Vai o mundo mais fecundo Vai o mundo mais fecundo Vai o mundo mais fecundo Sol 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 Grazie per iluminarmi Sol Sol Grazie per iluminarmi Solém, solém, grátis periluminar-me Solém. Daí a canção, título, CD novo, João Chagas Leite, Sol, parceria com um amigo lá que produz o documentário. Linda a letra, muito bonita, homenagem ao grande maestro da natureza e o sol. Uma poesia lindíssima mesmo, João. Muito obrigado. Vamos apresentar o nosso colega que está nesta viola maravilhosa aí te acompanhando. Cristiano do Santos Rodrigues, diretamente de Bagé para Santa Maria. Ah, da rainha da fronteira. Exatamente. Terra do churrasco, não é? É verdade, não, e lá tem o rodeio. A semana que eu perdi Bagé sempre foi uma referência no culto das tradições, eu tenho bons amigos, eu gosto daquela cidade maravilhosa. João, tu escolheu ainda desse CD novo. Bem te vi. Bem te vi. Uma canção em parceria com o Vaini. Do Vaini D'Arne. O meu parceiro. Vaini, meu parceiro. Vaini D'Arne, achou o tempo aí no litoral, vem nos visitar na capital. Ou manda uma poesia, né? Estou com saudade de fazer uma parceria com esse meu irmão aí. Vamos então com Turevalas. Lembra Turevalas. O nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, nossos jeitos de amar. Turevalas. Um corpo até de magia Quando de longe eu sentia Seu perfume no ar Lembra Como no conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra Como no conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Tenho gravado em minha lembrança O nosso tempo criança Hoje me faz sonhar Guarda Guarda Os versos desta canção Quero que fique pra sempre Dentro do seu coração Lembra Lembra Como no conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra Como no conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos lá então Buenas Tranquilo? Oh Amaranto Olha aqui Os trovadores estão por aqui mesmo Até o Gaiteiro chegou Um abraço a quem escuta E outro abraço pra plateia Enquanto o churrasco assa Nós vamos trocando ideia Nós vamos trocando ideia Eu sou um taura de campanha Me criei assando carne Tomando trago de canha Benito pode escolher Se é costela ou se é picanha Estamos aqui com o grande trovador O homem que tem uma história Com a cultura do Rio Grande Derli Silva Um radialista de mais de 30 anos E vai nos falar um pouco Sobre a cultura da trova no Rio Grande Tudo bem Derli? Tudo bem Beto Alegria muito grande Participar do programa Esse movimento da trova organizada Nós iniciamos há 33 anos atrás Em Sapucaia do Sul Com a criação do Mi Maior de Gavetão E em 1989 Por iniciativa do trovador O João Carlos de Moura Fundamos a Associação de Trovadores Luiz Miller Quero saber das modalidades Para tu passar para os nossos telespectadores Quais são as modalidades dentro da trova? A mais antiga O Mi Maior de Gavetão A nossa trova campeira Depois pela ordem A trova do martelo E depois então finalmente A trova estilo Gildo de Freitas Onde nós contamos Neste livro aqui Como iniciou Quem foi o primeiro trovador A cantar nesse estilo E o primeiro festival de trova Também Onde foi inserida a trova Estilo Gildo de Freitas Que foi no oitavo Mi Maior de Gavetão Em Sapucaia do Sul Saio cantando o meu verso Na ideia dando um balanço Tô no rumo dos oitenta Mas não caduco em meu ranço E na trova eu tô mais firme Do que biliscão de ranço Do que biliscão de ranço Gente especial de primeira Este é um grande terro e silva Que canta em todas as pronteiras E eu vou cantar pra vocês Preta, antiga, piedra Falando em trova O João Benito Que é um dos grandes trovadores do Rio Grande Vai falar um pouco da sua trajetória Que vem de pai pra filho E ele vai mostrar os troféus aqui O primeiro e o que mais tem aqui É, a gente que gosta de trova O meu pai também às vezes Canta uns versos E esse troféuzinho pequeno aqui Foi o primeiro troféu que eu ganhei Há praticamente 37 anos atrás O outro troféu aqui Esse troféu aqui em 2006 Fui o campeão do Enarte Um evento onde é classificado os trovadores E vai pra Santa Cruz Então eu tive a graça De ser campeão em 2006 lá Correndo todo o Rio Grande Velho e botando verso Isto é muito importante Andemos por esse Rio Grande Velho Conhecemos um pouco desse Rio Grande Cada verso é mais uma amizade Que a gente faz por esse Rio Grande Velho Já chamo de meu parceiro No verso eu sou criativo E as tradições do Rio Grande Na minha rima eu revivo E um abraço a quem assiste O grande galpão nativo Eita Rio Grande Velho Vou passar pra cá O grande galpão nativo Me comove o coração Parabéns TV Cultura Gauchada preste atenção É a TV desse Rio Grande Que divulga a tradição Galpão nativo continua com a visita Desse grande amigo Este musiqueiro da fronteira de Uruguaiana Hoje morando lá No coração do Rio Grande Se de novo Título só um título bonito Uma bela capa Assim uma sua carreira Ele traz agora uma canção Em parceria com esse poeta Maravilhoso também de Uruguaiana Vaini Dardi Vocês vão ver agora E ouvir Bem TV Bem TV Cantou no fim Me dizendo que te viu Mas querendo se exibir Terá sido um desafio Se o bem TV te viu Como foi que eu não te vi Bem TV só me mentiu Quando disse que te viu Quando disse que te viu Mas não viu Foi lero lero Ele insiste em me dizer Toda hora que te vê Porque sabe que eu te quero Passarinho convencido Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Ver-te assim Como eu te vejo Se o bem te vi Se o bem te vi Se o bem te visse Não diria como disse Bem te visse Bem te vi Sem um apelo Ele iria te seguir Pra voar atrás de ti E pousar nos teus cabelos O seu canto se resume O seu canto se resume Em inveja e ciúmes Em mentiras e desejo E vou te dizer porquê Porque o bem TV não vê Com os olhos que eu te vejo Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Ver-te assim Como eu te vejo Como eu te vejo Como eu te vejo Como eu te vejo Bem TV Canção maravilhosa A parceria do João Chagas Vanidade João, o pessoal Que quer te contratar Precisa do teu contato Telefônico Ou e-mail Ou site Qualquer informação Que o pessoal Possa anotar lá em casa Perfeito Então todos os contatos Nosso Estão no meu site Que é o www.joamchagasleites.com.br Opa, a Santa Maria Toma um mate com o amigo Com o maior prazer Com o maior prazer Será um grande prazer Eu vou daqui a uns dias Te visitar Retribuir essa visita Na Santa Maria Porque vai ter a tertúlia Musical ativista Eu já fui convidado Pessoal Quem quiser fazer canções Se prepare Hoje a tertúlia musical ativista É um dos mais importantes Eventos do sul do país E eu vou estar presente lá Porque Santa Maria É O coração do Rio Grande É lá que se promove A cultura Tanto nativista Quanto A cultura Da tradição Gaúcha Tu escolheste hoje Pra encerrar o nosso programa Desassossego Uma canção Que tu revelaste Que hoje é sucesso Em todo o Brasil Graças a Deus Sempre junto com a sensibilidade Do meu parceiro Que é o Vaini Vaini Dardi Ai parceiro O Heldo já tem um recado Eu te mando aqui Vaini Dardi Venha pra cá Eu sei que tu tá no litoral A vida é boa Mas vou ter que trazer Visitar o nosso programa Tem que trazer Heldo Então eu quero aproveitar Quero agradecer Carinhosamente A tua recepção Galpão Nativo Agradecer a toda a sua produção E me colocar sempre A sua disposição Beijão no coração Dessa legião De telespectadores De você Oh maravilha João Chagas Leite Hoje encerrando o nosso programa Com Desassossegos I Heart to Association A dor Meus desastros cegos sentam na varanda Pra amaciar saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa E mando lembranças no meu coração Vem a noite aos corpos alumiar o rango Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste deste mundo louco Que maciar com ausência e quem já se foi Que desgosto o máfio, cevado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia no catre, vara madrugada Neste fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desastros cegos sentam na varanda Pra amaciar saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa E mando lembranças no meu coração Então me pergunto deste desatino Se esse é o meu destino, o Deus te enganou Todo desencanto para um só campeão Que de tanto amor se desconsolou Que desgosto o máfio, cevado de mágoas Pra quem não se basta não Pra viver tão só A insônia no catre, vara madrugada Neste fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desastros cegos sentam na varanda Pra amaciar saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Cada pôr de sol dói feito uma brasa Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Música Música Música